E aí família, eu tenho um recado muito legal pra dar pra vocês de casa. Dia 10 de junho, em São Paulo, no Boa Vista Shopping, vai acontecer um evento muito legal do Baixa Memória. E lá a gente vai poder se encontrar, tirar foto e muito mais. E lembrando, o evento é de graça, então eu espero todos vocês lá. Lembrando que todos os links estão na descrição. Falou! E aí minha família aqui, quem fala é o Manu Cauê. E hoje estamos aqui no Roblox para mais um vídeo. Estou aqui também juntamente com o meu amigo jovem. Fala pessoal, como é que estão mais uma vez aqui no Roblox? Hoje eu estou muito feliz, galera. A gente está num mapa que vai vir bombas do céu. É isso mesmo. O minigame hoje é de bomba. Vocês já vão entender, eu vou explicar quando começar. E vamos lá, né? Lembrando, pessoal, que antes de começar, eu peço a vocês para deixar o gostei e para fazer o seguinte. Divulgue para um amigo seu falando assim, ó. Cauê está fazendo um vídeo de Roblox todos os dias. Sério, a partir das 10 horas da manhã, sai Roblox no canal. Então você que é fã, venha que vai ser muito bacana, tá família? Tamo junto. E a maninha está aqui, ó. Você está gravando? Estou sim, Letícia. Como é que você está? Que bonita, Letícia, olha. Gostei do estilo, né, Letícia? Está bonita, hein? Olha, olha que bonitinho. Estilosa, ó. Deixa eu ver aqui. Também estava a Bia, cadê? Aqui, a Ludmilla também. Oi, Ludmilla. Beleza. Bom. Começou. Começou, galera. Bora lá. A gente tem que ficar fugindo. Porque a gente pode apertar o F. Se não me engano, o F dá um poder. Se não me engano. Cadê? Não, não. Não está dando o F. Ah, deu. Pronto. O F, você consegue dar um pulo maior. Quando você aperta o F. E a gente tem que ficar fugindo das bombas. Que vão explodir tudo. Ai, meu Deus. Vai. Nossa, está caindo um monte. Ai, meu Deus. Jesus, Jeová. Eita, preuba. Eita, preuba. Eita, está caindo tudo aqui, Abraes. Calma, calma, calma. Nossa, tem que olhar para cima. Estou tranquilo. Que isso? Quase que uma bomba me explodiu agora. Tá, eu estou tranquilo aqui. Estou tranquilo como esquilo. Estou de bobs na lagoa. Uma bomba gigante. Eu vou subir aqui. Olha essa verde aí, mano. Falou. Vou subir. Tem uma bomba de futebol explosiva. Vou subir nos carros aqui, mano. Eita, o carro. Nossa, o carro deu 360 aqui. Calma. Não. Meu Deus. Olha aqui. Olha o carro. Caraca, mano. Nossa, galera. Meu Deus, vamos ficar aqui em cima, que aqui está de boas, hein, jovem. Nossa, aqui está... Por enquanto, né? É, por enquanto. É, isso que eu ia falar. Até começar a cair o negócio. Ainda estou com 100 de vida, hein. Ainda bem que eu estou tranquilo. Está caindo. Olha ali. Olha ali, maninho. Pera aí. Agora que está sem som. Pera aí. Nossa. Nossa, pera aí. Ai, meu Deus. Nossa, está sendo electrocutado. Tadinho. Ai, calma. Ai, choque. Eita. Nossa. Tá. Vou correr para cá. Eu acho que não é um bom lugar. Vou ficar aqui. Nossa, agora começou a vir as bombas diferentes. Nossa. Aqui embaixo é tranquilo. Agora a gente está mais... Aqui eu estou seguro, hein. Não, cuidado que aí pode cair o teto, rapaz. Não fala isso, não, jovem. Não fala isso, não. Mas é a vida, mano. Puxa, puxa. Não, 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 não. Ah, perdi cinco de vida. Tá. Eita. Não, não. Morri. Morreu? Morri porque eu tomei um choque. Nossa, calma, jovem. Ô, Bia, fica aqui comigo. Ô, Bia, fica aqui comigo. Relaxa. Nossa, tem muita coisa para cá. Bia, vem para cá. Ui, ui, caraca. Eu tenho que ser o último a sobreviver, família. Eu acho que eu vou conseguir, hein. Pronto. Aí. Beleza. Tô tra... Ih, tá vindo uma... Ó a bomba ali. A bomba tá che... Nossa. Nossa. Que isso. Fui jogado, meu. Ah, não. Jovem. Oi. Eu tô te vendo aqui. Nossa. Cadê você? Quase que eu morri, jovem. Quase. Faltou muito. Vai comer só cinco segundos. Quatro. Três. Dois. Um. Boa. Eu ganhei? Ganhou. Será que eu ganhei? Aê. Boa. Galera, conseguimos ganhar. Isso. Foi difícil, foi difícil. Eu não vou mentir para vocês. Foi difícil. Mas eu vou escolher o mapa aqui. Eu quero esse mapa. Bora, bora. Que legal. Acho que dá para você escolher também. Ô, jovem, se eu não me engano, dá para você mudar o... 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 O bônus aqui, ó. Pera aí. Eu vou tentar mudar para vocês verem. Eu acho que dá para mudar. Eu acredito que sim. Que dá para mudar o pulo. Aí, ó. Pronto. Dá para mudar o pulo ou as coisas. Deixa eu ver quanto que eu tenho de estrela aqui. Ah, estou com 350. Dá para eu comprar, ó. Aham. Hum, deixa eu ver. Ó, vou comprar esse. Ó, está começando mais um. Pronto. Bora. Aí, ó. Pronto. Esse mapa é legal, hein. Eu abri algum aqui. Só que eu não mudei. Ah, eu tenho que mudar depois. Eu tenho que descobrir como é que muda. Tá, ainda eu vou. Passou as bombinhas caindo, mano. Ferrou. Sempre... Ai, o que a mania falou? Eu sempre quis ficar o mesmo mapa que você. Ah, obrigado, mania. Tamo junto, Letícia. Finalmente a gente está jogando junto, hein. Hein, lindona? Tá, vem cá. Vem cá, lindona. Vem para cá que a gente vai conseguir sobreviver. Vem, vem, Letícia. Cadê o jovem? Aqui em cima. Tá, o Cauê vai conseguir. Confio no Cauê. Ai. Ai, caraca. Estou aqui embaixo. Vai Cauê, vai Cauê, vai Cauê. Pronto. Ó. Foi. Nossa. Nossa, jovem. Eu fiz um negócio que foi muito, muito da hora. Ah, não. Moça, do meu lado. Nossa, tu é aqui. Moça, Cauê. Foge. Nossa. O tamanho dessa bomba. Que é isso? Mano, eu vou sair daqui. Nossa. Tomei 20 de dano. Eu vou meter o pé daqui, tá ligado, meu irmão? Então. Vou sair daqui. Nossa, eu estava do lado da TNT. Ah, tem uma bola aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que ficar esperto aqui, porque daqui a pouco começa a ficar difícil. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Nossa senhora, começou a eletrocutar tudo ali. Tá uma bomba aqui. Eu acho que eu vou pra dentro. Acho que eu vou pra dentro. Tem outra bomba ali. Ai, papai. Ainda bem que aqui dentro não tem tanta bomba. Eu vou subir. Aí, pronto. Vamos subir, vamos subir. Nossa. Você tomou um choque, foi isso? Não, eu tô com 70 de vida. E você? 80, eu tô com 80. Ó, o Eduardo falou que é fã do canal. Eduardo, muito obrigado, maninho. Tamo junto. Galera, se vocês quiserem jogar comigo, é só seguir no Roblox. Geralmente eu vejo a galera que é mais engajada no canal ou que fica seguindo. Então, segue lá no Roblox e vocês vão conseguir, né, jogar comigo. E não esquece, gostei também, hein, safados. Que isso é importante. Não esquece. É muito importante. E se você não é inscrito ainda, também não se esquece, hein. É, também se inscreve aí que tem todo dia. Bom, vamos lá, galera. Ai, papai, tem... Nossa, tem muita bomba aqui, Cauê. Nossa senhora, eu vou sair daqui. Aqui na lateral, eu quero... Nossa. Eu quebre a parede. Nossa, agora o negócio tá ficando feio. Meu Deus. Agora... Nossa, minha vida passou por um minuto. A minha vida passou por um minuto agora. Meu Deus. 20 segundos caiu aqui. Nossa. Meu Deus. Para de cair, bomba em cima de mim. Ai, para, para de cair bomba. 10 segundos, galera. Eu tenho que sobreviver mais 10 segundos. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Ganhou também, jovem? Ganhei, ganhei. Fiquei massa. Cara, agora eu quero trocar aqui, velho. Eu quero trocar o meu negócio aqui. Pera aí, eu vou trocar. É a sua skill? É. Vocês sabem como é que troca? Não sei. Eu acho que tem que comprar. Tipo, você vem aqui... Não, já... Ah, aqui, ó. Ah, dá para... Aí compra. Olha, galera. Equipe. Vamos ver. Deixa eu ver essa. Ó, eu estou usando mais uma, galera. Eu quero ver... Ah, dá para... Olha, dá para equipar um perk. Eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro? Eu tenho. Ha, ha, ha. Ah, eu tirei a música. Eu não sei nem de ver os dinheirinhos. Pronto, agora dá para aumentar o som, ó. Como? Como que você tirou? Eu fui em opções. Tem que... Pera aí. Ah, perk eu não consigo. Tá, galera. Eu só consigo comprar outro. Nossa, que da hora. Olha os maninhos aqui. Oi, maninhos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ó, o Kaique está aqui. A Autêntica está aqui. O Marcos está aqui. Deixa eu ver. Eduardo, Notícia. Eita, começou mais um. Muito obrigado, família. Vocês são, mano, vocês são de outro lado. No mundo, eu gosto muito da galera que cola aqui para jogar comigo. Valeu. Vamos lá, né? Agora tem um parque diferente. Deixa eu ver o que o meu faz. Que isso? Eu sou jogado. Ô, é bom, hein? Nossa, dá para me jogar várias vezes. Olha, que da hora. Ó, vou pular. Ah. Ué, Mobum. Será que eu consigo me jogar para cima? Deixa eu ver se eu me consigo jogar para cima. Ah, mais ou menos. Consigo. Ô, isso é bom, hein? Eu estou com um bom, hein, ô jovem. Isso é bom. Ah, bom, hein? Tá, eu vou subir aqui no máximo. Ah, não deu. Nossa, muita gente. Eu pareço um bonequinho jogado, olha. Quando você se joga, assim? É. Cadê você? Para eu te mostrar, ó. Onde é que você está? Nossa, tem uma granada aqui. Meu Deus. Olha para cima. Eu estou aqui com a Ludmilla. Ô, meu Deus do céu. Olha esse almo muito grande aqui. Nossa Senhora. Eu fui jogado. Eu fui jogado. Ele tem gigante, mano. What the fuck? Nossa. Eu vou sair daqui. Eu vou entrar para dentro das casas aqui, ó. Que isso? Eu morri. Não. Morreu? Não. Bugou e eu morri. Não. Aí, agora você pode me assistir daí e eu ganhar. Ô, jovem. Eu vou mudar aqui, ó. Vamos mudar. Galera, eu quero mudar o meu perk. Como é que muda? Para cá. Ah, beleza. Eu vou mudar para esse da bomba. Eu quero ver. Bom, vai começar, família. Deixa eu até tirar o chat aqui rapidamente. Nossa. Só botei mais espaço. Olha esse mapa, cara. Isso, que mapa da hora. É tudo aberto. Nossa. Tá, eu estou aqui agora, meu. Agora eu acho que eu estou com uma bomba. Eu estou com bomba. Ah, não. Sério? Não. Espera aí. Eu acho que eu estou com bomba. Nossa. Sacanagem, galera. Sacanagem, galera. Espera aí, espera aí. Espera aí. Eu acho que eu também tenho esse da bomba. Vamos ver. Deixa eu ver, ó. Ah, não posso trocar durante o round. Eu taco. Desculpa, família. Nossa, esse daqui é malvado, galera. Não vale a pena usar ele, não. Tá. Vou tacar só a bomba onde tiver galera que a gente não conhece, hein. Ali, ó. Vou tacar a bomba ali. Ai, papai. Nossa, eu tomei um choquezinho rapidinho. Nossa, que eu escondi. Tá, esse daqui é um pouquinho... Eu não sei se é mais difícil ou mais fácil esse, hein. Não, acho que chega a ser difícil, mano. É, verdade. Porque é todo aberto. É. Nossa, verdade. Mas pelo menos dá pra ver da onde caem as bombas. Você pode desviar. Tem tempo. Tá. Tô de 20 agora. Nossa, olha ali. O chão tá quebrado. Nossa. E agora? Ferrou, ferrou. Nossa, tem lava no chão? Tem lava? Vamos cuidar pra eu não cair na lava aí, coi. Eu já caí, eu acho que na lava. Ai. Ai, eu preciso de ajuda. Eu acho que eu morri. Não. Morreu? Tá tremendo. Eita, caiu um levo muito grande aqui agora. Aí. Pronto, conseguiu. É, eu tô quase perto da lava. Meu Deus. Ai, papai. Eu acho que eu consigo sobreviver. Eu te acedei. Então, como eu vou sair, é a minha pergunta. Eu vou ter que explodir aqui. Pera aí. Ah, não. Aí, eu consegui explodir. Eu perdi um pouco de vida. Eu perdi muita vida. Nossa. Ah, e agora complicou. Galera, complicou. Nossa senhora, tá vindo um pra cá. Vou quebrar ali. Nossa. Nossa, tem muitos lados agora. Nossa, ali. Ah, eu vou ter que ficar aqui embaixo. Tenho 30 segundos pra ficar aqui sem morrer. Nossa, tá muito difícil esse caminho. Meu Deus. Caraca. Calma, eu tô no meio, tô no meio, tô no meio. Tô no meio. Calma, calma. 30 segundos. 30 segundos. Ah, eu tô no meio agora. Ai. Um pouquinho. Vai explodir. Vai explodir. Vamos ficar aqui, Marcos. Marcos, confia em mim, Marcos. Ô, Marcos, a gente vai conseguir. Ah, eu toquei uma bomba. Desculpa. Nossa. Caraca, é muita bomba nesse, mano. Não. É isso. Não, eu morri. Faltando 10 segundos, galera. Mas bom, deu pra se divertir bastante. Se você curtiu esse vídeo, por favor, não se esqueça do gostei. Compartilha nas redes sociais, que é muito importante, família. Eu adorei gravar esse vídeo. E se inscreva no canal e avise seus amigos que tá saindo vídeo todo dia, tá? Tá bom? Então é isso. Fica até amanhã. Falou. E beijo. Tchau, família. Tchau, família. Tchau.